E na certeza que vou estar, sempre feliz em qualquer lugar, abraçando a vida sem temer o fim, finalmente senhor de mim. Atenção jovens músicos de Santos! Vocês tem do dia 9 a 20 de maio para se inscrever no segundo festival da juventude. Ele acontece na festa inverno, em julho, na Arena Santos. Não perca essa oportunidade de mostrar o seu trabalho autoral ou cover. A entrada é gratuita, traga sua torcida!